Boa pessoal estamos aqui com mais vídeos de Free Fire Eu vou gravar muitos vídeos de Free Fire para este canal Então bora lá vamos começar Bom vou jogar em squad Então primeiro ainda vamos ver o que é que eu tenho aqui O que é que eu tenho aqui no quintal? Vamos jogar aqui Eu gostava de ganhar personagens A personagem é bem fixe, bem da hora Oh que grande personagem Grande personagem Bom agora vamos ver Acho que vai ser roupa como sempre sai Mas não faz mal Puto sem umas botas É o que sai sempre Mas tem mal São botas Ah já não de bom Hummm Não são botas mas tem uma personagem de cabeça Agora Vou aqui Abrir isto Ouro E vou fazer uma partida E vou fazer uma partida Eu vou fazer um squad Eu vou fazer um squad Não calma Eu tenho um outro lado É este 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 Minha conta é de novo Eu sei Minha conta é de novo Muito de novo Mas não tem mal Bom Eu ensino vocês Como vocês podem ver Sou brunzo Vou subir aqui mais o sinas É bom Vamos começar o vídeo E bom Quem quiser pode subscrever no canal Adicionar Quem não sabe Está aqui o meu nome Ou a pasta de areola Soubermarradris777 E Subscrevam aí no canal Deixem muito like Aqui no vídeo Espero que vocês deixem Que subscrevam muito o vídeo E Para vocês podem ver O meu primeiro vídeo do canal É logo de Free Fire Não começo logo por avisar as sinas Nem nada disso É logo jogar Free Fire Só me interessa Bom Eu gosto de jogar Free Fire Eu também vou gravar vários vídeos aqui no canal Tipo Estou a gravar agora de Free Fire Como posso gravar de Clash Royale Posso gravar de Minecraft Posso gravar de várias coisas Isto também depende Posso gravar muitos vídeos aqui ainda Porque o canal ainda sabe como saídas Portanto ainda tem muitas coisas aqui Para meter no canal Para fazer várias coisas Muitos vídeos Gostaria de agradecer ao Ao meu irmão Leandro Sousa Por me ter ajudado a criar o canal Porque eu não sabia a razão Então Bora lá Estou a dar um pouco de burro Mas não me interessa Estou a dar um pouco Estou a dar um pouco de burro Um pouco de burro Mas não me escudar para ali Vou para aqui Estou a dar um pouco de burro Estou a dar um pouco de burro Eu não sou muito bom aqui o feio, mas é uma coisa que gosto de jogar, não é? Gosto de jogar, apesar de não ser muito bom, gosto de jogar, mas... Tipo, ai que acenalho, já começaram a disparar fogo, nem tem uma arma. Tem uma mini-arma, mesmo se é uma merda, fogo. Muda a puta. Bom, já tem famas. Esse cara já está a poder comer. Vou tirar a vida. Vou pegar esta espada, esta mina. Vou usar esta bosta. Já tem uma. Já tem uma zona segura. De todo, já tem uma zona segura. Mãe... CO! Vamos lá. Pera aqui. Fogo Fogo Já tá fugindo Eu com o tempo vou me tornando melhor no Free Fire Agora eu não estou muito bom Primeiro eu não tenho jogado no Free Fire Mas Quando depois eu começar a fazer também lives E isso Se calhar pode fazer uma ou duas lives para o canal Free Fire Não sei também se eu comecei o canal longe Não sei Quando vou estar disponível Mas Uma coisa é só Que eu vou fazer muito vídeo depois do canal Porque O canal é novo E É o meu primeiro canal E então Quero fazer muito vídeo Para ter muito like Para ter muitos subscritores E É isso Espero que venhas minhas vidas Espero que venhas de um like Espero que 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 Façam muitas coisas aqui Que também posso fazer desafios Aqui no canal Posso fazer uma ou duas coisas Não Não Vou deixar lá Não vou lutar com ela Aqui no canal Fiz um beijo Ari! Tava enra aí a puta ! Não sou um atalho filha da puta ! Eu não sou um atalho a puta ! Sou um youtuber , não sou um atalho ! É filho da puta ! Eu não estou mas acho que ainda tenho aqui o meu grupo Consegui fazer uma morte mas ainda tenho aqui uma coisa para ajudar Depois posso fazer mais uma partida Posso gravar um vídeo de Clash Royale ou Minecraft Posso gravar um vídeo de Clash Royale Várias coisas Mesmo estou aqui bugados Estou a morrer, não sei porquê Mas como eu estava a dizer pessoal Espero que deixem muito like Porque ativem o sininho das notificações Porque se vocês não subscreverem E se vocês subscreverem mas não deixarem o vídeo O Youtube vai perceber que vocês não gostaram do vídeo E não estão mais a gostar dos vídeos Portanto, Nova vai dar notificações aos vídeos Mas... Mesmo que o Youtube não deixe um vídeo Tipo... É isso? Deixem like Ativem o vídeo Notificações Para várias seguras Muito Ficar sem bateria Manda aqui um bocadinho Vou fazer uma partida para aí Depois eu vou parar o vídeo Vou lá meter no canal Depois não preciso de filmar Até que não Que... Está uma velha carreta para fazer outro vídeo Para o canal Não Não interrompas meu vídeo Que dá bem E... Bom... É isso Tipo... Posso gravar um monte de vídeos Aqui para o canal E várias seguras Também posso gravar vídeos de PS3 PS3 também é fixe Os vídeos de PS3 também são fixos Os vídeos de PS3 também são fixos Os vídeos de PS3 são fixos É isso 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 Já vamos ver uns minutos de vídeo, uns minutos. Neste canal vai ser montes de vídeo, tenho certeza. Vai ser montes e montes de vídeo. O que eu vou tentar fazer para isso? Bom, eu vou sair senão minha bateria acaba de estar aqui. Eu vou virar os dois. É isso. Não é só, eu vou buscar o carregador e vou tentar, mas vou carregar e vou gravar um vídeo. Sim, viram? Agora deu. Não fica sozinha. Estou sem a bateria. Eu não tenho que estar no lado da terra cá um bocadinho. Isto não vai fazer mal. Eu vou passar. O que é que queres agora? Manda. Então mas vai para coisas, vai para o quarto. Então porquê? Vai para o quarto. Então porquê? Não posso estar aqui a gravar? Então porquê? Porque não. Eu vou-te fazer um vídeo para te chatear aqui no canal. Faz lá? Ainda vai sair. Vai lá? Vai. Faz lá para o quarto. Vai para o quarto. Eu estou a brincar contigo Leandro. Foi. Pois, porque eu não quero que tu faças isso. Que o canal é novo. do que é um pouco crazy. É aqui o coração, porque eu já lembro. Quem já está aqui corvado? Que merda. Que merda. Que merda. Vou jogar mais uma partida aqui. O meu nome é isto. Bom pessoal, eu vou parar o vídeo. E depois, quando o telefone acabou de carregar, como vocês podem ver, está sem bateria, está aqui, depois tem. Eu vou... Vou... Eu 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 vou...